O tempo é de construir e vivenciar uma nova masculinidade. E quando a gente pensa e reflete sobre uma nova masculinidade, nos impõe trilhar o caminho de uma desconstrução de estereótipos sociais e hegemônicos e de uma concepção de masculino que nos reporta ao patriarcalismo arraigado no contexto de grupos familiares. Do outro lado, nesta trilha, há que se começar a construir as possibilidades de um novo jeito de ser masculino. Quando a gente reflete sobre essa referida mudança, ela deve ser a gênese no intuito das relações humanas, na conversa que se tem em casa, no lar, no ambiente doméstico. E para essa construção é necessário ir além de apenas discutir sobre o assunto. Importa sim viver essa experiência, que começa em casa e vai se alargar e ocupar os espaços mais coletivos de nossas relações. O principal desafio reside na construção de relações que produzam experiências horizontais, de diálogo, não hierárquicas, caminhando para uma relação que recomeça, que reconheça a mutualidade do ser masculino e feminino. E aí, gente, é nosso desejo que comecemos, tanto homens como mulheres, a reimaginar nossos parâmetros de comportamento. Assim, faz-se necessário partirmos do princípio de que há várias formas de ser homem. E certamente isso é fundamental para começarmos a construir uma nova concepção de ser masculino. Há homens héteros, homens homossexuais, homens trans, homens casados ou solteiros, homens pais e outros que não são pais, homens que têm filhos e outros que não têm filhos. Vamos dar uma parada, vamos repensar e responder qual e como é o meu lugar de ser homem em minha casa, nas minhas relações pessoais, nos espaços em que me relaciono. E é importante pensar que masculinidade não tem a ver com virilidade. Às vezes pode ser recorrente pensarmos, então, como será esse novo modelo? Eu digo que não há um modelo de masculinidade. Há uma masculinidade. Não há uma masculinidade no singular. Há que se falar em masculinidades. Vale a pena refletir nas diversas mudanças que se fazem necessárias, nas dinâmicas dentro do nosso lar, nas pessoas presentes e ponderar com assertividade sobre comportamentos tóxicos cotidianos. Bem como quais as alternativas para que os nossos grupos familiares cessem a reprodução irrefletida de tais comportamentos indesejados. Vale dizer que é importante exercitar uma reflexão ativa sobre as falas, os silêncios, as ações e as reações que costumeiramente se desenvolvem no âmbito doméstico. Porém, que são reflexo ainda do patriarcalismo, arraigado nas atitudes das pessoas que continuam perpetuarem-se marcadamente nessa rotina. E assim, para terminar essa reflexão de construir, de pensar, de mergulhar mais profundamente na nova masculinidade, eu quero dizer para vocês, ouçam, cantem, Reflitam sobre o poema, a poesia de Gilberto Gil Super-homem, um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria Que o mundo masculino tudo me daria do que eu quisesse ter Que nada, minha poção mulher que até então se resguardara É a poção melhor que trago em mim agora E é o que me faz viver quem dera Ouça, cante e reflita sobre esse poema E vamos reconstruir e vamos reimaginar Relações de masculinidade, de novas masculinidades Que não se constroem nas relações hierárquicas, mas nas relações horizontais A partir do nosso cotidiano, de onde nós estamos